Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Natsu. Hoje nós vamos dar continuidade aos animes de outubro, que tá chegando aí já. Vamos parar de onde a gente parou do vídeo de ontem, então o Felipe aí com nós sempre fazendo a companhia. Vamos direto pro vídeo, porque tem até uns bons animes ainda pra comentar. Shimai Heikin Jutsushi no tempo Keihei. Aí ó, dessa vez eu falei certo. Tem vezes que o japonês tá certo? Não, mas que eu li aqui tá certo pelo menos. Vamos assistir já o trailer, que aí depois eu comento a sinopse. Que eu não sei de que que é, mas tá com paro de ser... Isso é Kai. Hummm, é, parece. O que é que é que é o Natsu? Eu não sei de que a gente tem que ter um trabalho de escola, não é? Eu não sei de que agora eu vou realmente ir para um único tempo. O que é que é que é o Natsu? Eu acho que o Natsu ainda não falo de que nem vou fazer. Certo, não sei. Ele vai abrir isso, mas eu não sei. Por isso, eu acho que você pode fazer um artigo de Leikin-jutsu-chim, Ah, eu vi. Eu gostei do trailer, é bonitinho. É. Isso é um artefacto de Jeunan-globe, e eu acho que você não pode usar o alquimismo. Então, se você tiver um número de alquimistas, você pode usar o alquimismo. Você pode usar o alquimismo, e você pode usar o alquimismo. É muito legal, né? O alquimismo, o alquimismo, o alquimismo, o alquimismo, o alquimismo, o alquimismo, só tem Full Metal mesmo. É, é, pode ser alquimismo, mas para eles pode ser outra coisa. Pode ser que eles só façam um ritual usando só o um círculo. Primeiro, vejam os tempos da cidade. Obrigado! Eu acho que não é uma coisa. É uma coisa que eu acho. Então... É o próximo passo, né? Eu acho que não é uma coisa que eu acho. Por favor, dê-lo para a empresa. entrar com nenhum treino mano ali mesmo passar o tempo sim ela mostrando as ovuladoras tal só dá uma olhadinha aqui no a tradução ali ela é o que é que ela ela é shots ela chute forte status a ingói é subir country number one alquimist então quer dizer que ele está literalmente literal literal e na inglês olá só em alto eu vou ser o alquimista número um do país show é quando a jovem sarasa ao mano eu vou ter que fazer piada velho a jovem serasa se formou na crédito alquimia a serasa vai vim cobrando vocês agora de outra forma que vai ver brincadeiras a parte quando a jovem sarasa se formou na royal alquimist a cada né seu professor apresentei presenteou com uma casa para ela montar uma loja com o objetivo de se tornar uma alquimista masterclass ela mesmo reúne materiais e experimenta e opera um negócio show em seu próprio ateliê sarasa se entrega a uma vida de alquimista lenta e descontraída bacana não vai ser espetacular mas pode ser assistível uma comédia zinha aí ó para quem gosta de slice of life com alguma ter um tema diferente literalmente é o que a gente não tinha isso é muito em animos focando diretamente nisso então vamos dar uma olhada aqui olha olha se esse estúdio ele ele é bom cara deixa eu fragar o estúdio em de compras que ele fez velho usa que chan tantei eu fui negar o tomo mesmo não ful da vrpg muito engraçado usar que o a sobretai um cancou o estúdio é pequenininho mas mas agora esse agora e tem um shortzinho aqui tantei o xindeiru esse tanto tem animação é bonita e é mais de luta então os animes aí que condiz com a com a história né né do anime tal não precisa de ser algo surpreendente mas eu treinei tá bonitinho assim eu vim diretor e ele foi ele foi diretor de tonicaku kawaii mas sns acho que vai sair assim né deixa eu falar hoje a data a noite saiu já foi uma hora foi a obra beleza porque a gente não pode criar aqui rádio também a tonicaku kawaii ali em cima dele foi ele também foi diretor de tonicaku kawaii ele tem o que que gratis príncipe então os animais que ele faz tem uma nota boa mano sim a black bullet e isso hoje ele participou de bastante coisa bacana chove-se aqui tá classifica se eu não me engano de cima é as melhores notas e para baixo vai né primeiro o primeiro olha o primeiro lá de que 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 é isso aqui olha com quem ele trabalhou o cara já tentou agora em lagam e fumetam você não precisa falar nada então para mim o diretor é assim para mim é um cara que sabe o que tá fazendo então diretor tá bem servido estúdio também tem então a história tem tudo para dar certo sim vou dar uma notinha e oito pelo conjunto da obra não falo nem pelo hype não falo que tá equilibrado né que às vezes sempre tem um diretor muito bom para um anime que talvez né não tem não precise disso tudo às vezes é o o diretor também só tá fazendo ali é outra anime pega isso para fazer também não sei como que é a situação mas é igual de ontem aquele anime lá dos garotos desajeitados e bonitões lá que a que a diretora de naruto então você fica pensando povo aí ela vai fazer uma guerra ninja ali mas gostei 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 o anemizinho aí o bom para quem gosta de deslice of life próximo vai ser esse aqui ó e rapaz e o aquele momento que você bate na capa que você já fica esse aí é de bruxa e só um um pouquinho ali uma história com quatro amigas tá aí meu inglês morreu peraí tentei eu tô tentando tô tentando propaganda a história de quatro amigos que tem um segredo que não pode compartilhar um com o outro certeza que é de bruxa vamos dar uma olhada no outro trailer aqui mas é é quatro ninho a sorozore o sou o tchisuku 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 é isso agora é bom ou ele são assassinas né filé vamos ver hoje vai a capa vamos ver é suspense não sendo maior e tá ótimo rica ralian tio ninja pera menina malha é isso mesmo não tem nada não tem nada muito grande no trailer só apresentando os personagens em mim é tá aí ó hum hum tá deixa eu dar uma olhada nesse estúdio aqui estúdio do flash nunca ouvi falar não lembro disso não fez começou agora na cama esse anime aqui é o que a gente usou como referência brevemente a gente sobre o anime lá do cara das verduras acho que foi né não no cara das verduras não é do cara do último do guilda lá aquele expulso que ele é domador de de criaturas animais e tal que ele expulsa aí ó esse anime aqui é o que a gente usou de referência começou agora não vou julgar não mas eu gostei do trabalho desse estúdio parece só um anime pequeno e tal vamos eu vou mudar um voto de confiança começando agora e o diretor roshino macoto eu ver se ele tem alguma coisa de diretor mesmo aqui mas o cara tem uns animizinho ele até né ele é muito diretor aqui ó ah ele foi diretor do do anime do chin chin na cama eu gostei ele é um diretor bom mano o atiabo tal ele foi diretor aqui também ó no lollipop tal qual que é a pior obrinha dele aqui diretor de kings ride não sei o que ou não é tirana mas eu vou ver é parece que vai ser bem dirigido eu falei que eu vou ver porque esse diretor ele melhorou aquele anime do do chin na cama muito muito hard né deu uma melhorada velho o cara tirou o famoso diretor que tira todo todo o suco do da lata assim rapa ela até no filho né ó eu não também não vou ficar exaltante demais não gosto do estúdio é o mesmo diretor que teve uma obra adaptada pelo estúdio então pode ser um diretor interno ali já como é um estúdio pequeno aparentemente já vi o trabalho do cara já vi o trabalho do do estúdio então acho que dá uma nota sete aí é isso eu acho interessante os designs só que o que preocupa aquela ideia né igual o nosso sensei marcos em fala nesse o trailer não tá pronta ainda porque pode estar atrasado mas a gente tá fazendo o que literalmente um mês antes né então a gente vai tá pronto não sei pode ter um teaser dois mas eu não vou pagar minha língua não tô falando um mês antes quer dizer que eles vão lançar gente mara eu não sei que pra mim um mês antes o trailer tem que tá pronto né é possivelmente você vem aqui é um trailer bem pequeno chover quantos minutos que é só um teaserzinho sem mesmo não não fala ainda não 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 tem os produtores são perro com a condaixa e a gente vai saber se é animation tranquilo opa informação importante olha aqui o show nem mas não quer dizer nada né porque anime para jovens é só jovem né não tem nada que o gênero comédia slice of life então vai ser nada na comédia mesmo a não sei o que dá uma olhadinha pode ser um tentando descobrir o segredo outro acho que deve ser isso né é provavelmente agora vamos ver esse aqui ó e o chino xin show o a xipo gai nai deixa eu dar uma só uma olhadinha aqui no bicho esse aqui tá com cara de ser uma coisa que eu não quero que seja tá com cara de que eu não vou ver isso aí mameda é uma garota tá nu que metamorfa que sonha em se tornar humano algum dia um dia ela se transforma em uma beldade de cabelos pretos e vai parar o saco é tá no que é gostei nem mas logo é descoberto uma bela mulher diz implacavelmente a deprimida maeda volte para onde você veio se chama hakugoka contador de histórias hakugoka a fantasia de taishu hakugoka vai fazer vai fazer você sorrir começa aqui uma né gostei nível aí pô vamos ver aqui vamos ver é pegada japão feudal né dá para ver é que é mano animação é não precisa ser algo riduz olhadinha grande né que for te deu pra perceber que vai ser O que? Mais ou menos de mistério? Isso aí? Por conta da... Como é que fala? Da lenda do Goshinin, né? Porque lá no Japão tinha muitas, né? E foi falado que foi baseado no conto de Hakugo, né? Sim, então. É mais pra... Antigamente no Japão tinha muitas lendas dessas, né? Então deve ter alguma coisinha sobre embaixo. Deixa eu olhar aqui. É líder em filmes. Ah lá, ó. Supernatural, ó. É, deve ser isso mesmo. Líder em filmes. Toque Revenge, Amadekan, Hakodai. É, vai ser assim. É Roku, Denashi, né? Esse aqui é o professor lá legal. Coitou-lço. E eu fico acho no Uta, porra. Fico acho no Uta. Estudo é bom. Líder em filmes é bom. Deixa eu dar uma olhada aqui no diretor. O cara tem... Produção... Production Manager, Assistente. New Genesis Evangelion. Diretor de Tsubasa Tokyo Revelations. Oito? Me merece. Deixa eu ver. Pô, nunca vi esse anime, mano. Que ano que é? 2007? É uma ova, né? Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É um rigorático ali. Dark... Ó, esse aqui é legal, mano. Dark and the Black. Não vi ainda. Esse Dark and the Black é bom, mano. Pô, mano. Diretor é bom, tá? Uhum. Parece ser bom mesmo. O estúdio é bom também. Então, aparentemente, não vai ser ruim, não. É um... Vai ser um anime aí que... Igual eu tô falando. O trelezinho ali não entregou muita coisa. Um minutinho só e tal. Deu pra ver que não vai ser aquela animação maravilhosa. Mas pode ser um anime bom aí, ó. Aí, ó. A gente tá tendo a terceira parte equilibrada, né? Todos os animes fazem sentido. E os diretores e as produções também, né? Então... Uhum. Ih, rapaz. Parte 2. Parte 2 não vamos comentar nesse vídeo. Eternal Boys. Não, lá vem, né? Lá vem, lá vem, né? Chegou o desastre pro vídeo. Vamos lá. A história... É... Foca em... Seis... Tá, eu já quero ler aqui na... Middle Eastman é... Meia-idade. Véio. Deixa eu olhar aqui. Pode ser algo engraçado. A história segue seis homens de meia-idade que experimentam sucessos e fracassos em sua vida. Um dia eles decidem se tornar um idol grupo e superar as barreiras da... Ah, mano. Ah, é. É bacana. Tem que ver agora, mano. Só pela... Essa sinopse, mano. Que isso, véi. Idol velho, mano. Idol velho. Não, isso aqui parece engraçado, mano. De cria. Aí a gente já viu lá dos... Dos... Dos caras da máfia lá que viraram mulher lá pra... Idol. Uhum. Das estátuas Idol. Agora é meia-idade, bô. Sim, olha aí. É, só tá... O famoso Poi Ponte, né? É, aqui é aquela meia-idade que parece ser 15 anos, né? Tá bom. Ah, esse parece ele é. Todos os estilos de caras possíveis, né? Olha lá. É. Não parece ser meia-idade, não, né? Eles estão melhor que eu, pô. É, você tá doido. Quero ficar assim também. Ah, e se eu chegasse na meia-idade? Como é que é isso? Aí, ó, Lidens Filmes, a gente já mostrou na... É. No anime passado, né? No anime de 15 minutos. Ah, então vai ser tranquilinho, então. Vai ser tranquilinho. Deixa eu dar uma olhada aqui na... No diretor. Jintama. Jintama. Episódio diretor de Trigun. Hum... Hum... Tá, o diretor, ele... Tato Eba. Ele manja da... Tato Eba. É. O cara consegue... Entregar a gente uma... Um anime bom. Mais um anime onde que... É tudo equilibrado. Entendeu? Hum... Diretor é bom, a gente tem... Deixa eu só bater o olho aqui, não... Só no primeiro dublador aqui, só como de costume, né? Só pra mim ver um negócio aqui. A cara do cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, tá uma beleza, aquele caracterizando. Não, os dublador tem meia-idade. Deixa eu ver aqui, se ele fez alguma coisa... Fora do olho normal. Hum... Parece que não. É... Tem Platinum, isso pode... Deixa eu descer aqui mais um pouco, né? Hum... Aqui, ó. Ele fez o Enimo, de Kimetsu no Yaiba, no filme. A voz dele, então, é bem tranquila, então. É, não, mas... O cara é bom, grita pretender também, ele fez o Maia. Tá legal aí, ó. Pra quem... Acha que... Talvez essa temporada aí seria meme. Não das continuações, que isso aqui vai ser o terror das continuações. Vai ser ótimo. Só que no quesito aí... Os próprios animes, né? Que ninguém conhece, que tá vindo aí. Provavelmente esse anime vai passar despercebido, né? Mas ele vai ser legal. É, e lembrando, o líder em ciúmes, dois animes, hein? Talvez a produção... Vamos dar uma olhada nisso aí. Provavelmente eles vão focar naquele e vão, né? Isso aí vai ser um pouquinho menos de qualidade, né? Mas também não vai precisar. Esse aqui tá parecendo bonito, velho. Gostei da capa. Deixa eu dar uma olhada na capa aqui, peraí. A capa é bonita. Eu tô dentro, hein? Aqui, ó. O que que é isso aqui? Duas? É duas capas, né? Bonita, pô. Legend of Mana. Pô. Parece nome de jogo. É nome de jogo isso aqui. Gostei, ô! Achei... Achei satisfatóriozinho. Deixa eu ver. Realmente. É, não tem informações da sinopse. Então só tem um trailer pra nós. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Arnebrose tá envolvido. Ah, então deve ser de jogo. É de jogo sempre. Com certeza. Ah, se o anime foi bom, quem sabe a gente não jogou. Eu não sei. Opa, pera, pera. Season 2? Season 2? Deixa eu ver aqui. Não. Não. Deve ser qualquer outra coisa Season 2. É. Tá, acho que eu gostei do som que eu tô escutando aqui. Uhum. Ah, aqui, ó. É, fez videogame mesmo. É? É. É de jogo mesmo. Teodrop Chrysler. O nome entrega, né? É. Não tem como. Ah, o trailer também já tava mandando também, né? Que era de jogo, né? Tá lá na mão já. Não, vai mostrar nada, nada, nadinha, nadinha, de nada. Só os visuais. Tá bonita. É. Os visuais tá bonita. Sim. Pode vir um anime aí, bom de jogo igual o TELIS Office de Estria? Não sei. Não sei. Ah, você viu a menina falando? T-DROPED? Com certeza. Talvez. 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 Legal, gostei do somzinho, mas não tem muita coisa aqui. Deixa eu ver de quem tá. Eu não venderia, porque, né? Estúdios. Opa, são dois estúdios. São dois. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá. Nossa, meu Deus do céu. Eu já abri aqui, já tomei um soco na cara. Show. Tomei um susto. Um Real's Ultimate aqui. Arlan Senk também, gostei bastante. Ó o Hello World ali. Hello World. Se eu for trabalhar com CGI, eles não são tão ruim, não. High School Feeds, Chain Chronicles. Tá. É isso que eu ia falar. Lembra que eu zoei de TELIS Office de Estria? Mas igual, tem Chain Chronicles, tem Arlan Senk. Deixa eu ver aqui, Shumatsu no Valkyrie aí, ó. Quem gostou lá do... Aí pegou, hein. Os visuais foram bonitos, né? Mas... Não, mas... Mas é uma... Olha lá, Chain Chronicles, ele fez o outro. Os animações de Chain Chronicles é acima da nota. Anota World, Alan Senk, deixa eu ver se tem mais aqui. Como pensa, a gente vai dar uma olhada. Que mesmo que Toque 1000, 1000, 1000, ele também tá ali. Ó, Toque 1000, 1000. Tá, Heistate, deixa eu ver o outro aqui. Fez, tem sai... Oh! Ocagi. Eu vi esse... Esse Guiubi aí, ó. Eles fizeram... Ah, tá, tá. Talvez esse estúdio aqui faça PVs. Mas aqui tá... Não, é isso mesmo. Ele faz animes mesmo. Faz animes mesmo. É, ali, ó. O tal ali, ó. Eu vi esse aí, é bacana também a animação. Monster Strike, deixa eu ver. Esse aqui eu não conheço muito, não. A Azul Line. A Azul Line é legal. Uhum. Deixa eu ver se tem outro aqui. O único que eu conheço é... Esse aqui é das meninas lá das meia calça, né? A animação é boa, pelo menos. Eu não vi, né? Mas esse aqui, ó. Pela capa parece ser ótimo. Então, mano. Uma parceria inusitada aí. Porque, né? Mas os estúdios em si... É lógico, né? Que o... Aparentemente o... O Gra... Grappinica, né? Grappinica? Ou Grappinica? Grappinica mesmo. Grappinica e Okohama. Ó. Grappinica deve ser pras partes de ação. E Okohama aí pode dar uma moral. Não sei como, né? É. Nos visuais. Legal, legal, legal. Não vou zoar, não. Porque pode vir um anime muito bom. Igual eu tô falando. Eu não critico, porque o estúdio Grappinica é bom pra fazer adaptação de jogo, velho. Os caras escolheram bem. Uhum. Deixa eu ver o diretor aqui. Se o diretor for bom... Nem precisa ser tirou no escuro, não. Deixa eu ver. Diretor e séries... E CK Shokudon. Ele foi diretor. Diretor de Fate Kaleide. Rapaz, eu amo Fate Kaleide. Tuaru, assistente diretor. O diretor de Fate Kaleide. Eu gosto de Fate Kaleide. E diretor do filme de Gotobun também. Ó, Gotobun. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, o cara... Aqui, ó. Diretor de Reia Camp. Reia Camp é a segunda temporada, né? É. De Eurocamp, eu acho. Azul Line também, ele foi diretor? Pera, Azul Line era do outro estúdio do Okohama? Pera aí, deixa eu só pra ter um... Eu acho que tem vários estúdios do Lene, que é muita coisa. Deixa eu ver aqui, se foi eles ou Grappnika. Cadê? Não, não foi não. É, deve ter outros estúdios envolvidos. Deve ter outro Azul Line, né? Na real. É, tem um monte. Pô, o cara é bom, pô. Ele fez esse aqui também e tal. Mas os animais... A gente tá atindo o ixo ali, véi. Olha lá, a história é boa. O cara conhece. Ô! É, o cara é bom. Gostei. O cara é bom. Eu gostei porque o diretor conhece, os estúdios são bons, mas o Grappnika e o Okohama aí a gente pode se surpreender. Então eu vou dar uma nota 8 aí, véi. Os outros eu nem esqueci de dar a nota, mas é porque esse aqui eu esperei alguma coisa a mais. Por mais que o trailer não tá aqui, às vezes os caras... Deixa eu ver se tem data. Esse provavelmente eu não vou ver, porque eu não conheço o jogo original, então... Ah, mesmo assim, igual. Eu não joguei TeleOffice e Stree, gostei pra caramba. Tinha crânico que usou também, não joguei. Achei legal. Por que que tem um Moai aí, véi? Oxi! Você viu que tem um Star... Tem uma praga no Moai ali, mané. Vão lá. Pera, não tem trailer, não? Ih! Pera aí. É caixa. Aroaza? Meu Deus do céu. Não tem... Não temos vídeo, né? Então, ok. Já tô vendo a reencarnação aqui. Dami Rez... Pera, eu li um... Não, pera aí. Eu li um ASMR aqui, véi. É Yuri, mané, pô. Deixa eu fragar aqui. Parece Yuri. Depois de reencarnar... Ah, não. Depois de reencarnar em um microfone de cabeça de mane... Ah, não. Quita, quita, quita. Pô, mané. Mano, você acha que vai ver de tudo, mano? Ah, não. O protagonista se envolve na vida de meninas do ensino médio que fazem a CME. Mano, que coisa aleatória. Pera, Ricardo. O anime come do C... Ah, mano. Eles buscam a SMR coxinha, hein? Ele tem um torneio de SME. Mano, que isso, véi. Esse aí só não me surpreende mais que o ICK é da máquina de vendas, né? É, o ICK. Mas esse aí parece ser bem esquisito mesmo. Mano, podia ter um trelezinho aqui, viu, véi. Pra me rachar de rir, mas não tem. Deixa eu ver o estúdio aqui. Ó, tem, são dois estúdios. Ah, são três minutos. Ah, então dá pra ver, pô. É curtasso. É curtinho, mas esse tipo de anime eu gosto de ver, mano. É, eu também. O que que eles fizeram? Então eles fizeram uma Ossama. Esse retry é legal. Família e Crédica não vi. E 180 também não vi, não. É, esses dois estão shorts. Então, praticamente... E esse Indivisions. É, não fez muita coisa. Esse aqui é desse... Não, esse aqui... É, aí, ó. É. Parece que os dois estúdios andam lado a lado. Cadê o diretor? Não tem foto... Ele foi o quê? Diretor de algum anime? Deixa eu ver diretor, diretor... Porque é o diretor de cento, não sei o quê. É. E é o diretor aí que tá vindo forte aí. Vai ser básico. Básico do básico. Três minutos também? Não precisa mexer com muita coisa. Na verdade, esses três minutos é pra passar nos comerciais dos programas que teve no Japão, né? Não, e... Não, você tem que pensar o seguinte. Gente, se eles colocam o trailer aqui, já dá spoiler do primeiro episódio, então... Sim, o trailer é o episódio, então tá certo. Ah, mano. Eu não vou nem dar nota. Três minutos, pô. Literalmente comercial. Quem gosta aí, ó. Tá vindo dia 13 de outubro. Três minutinhos. Literalmente aqueles shorts, tipo aqueles bonequinhos de dedo, tá ligado? Que passaram na TV. Tá ligado, ó, mano. Briga de dedo, pô. Idêntico isso aí, véi. Igual na janela de TV tinha lá os dedos de dedos lá, né? Uhum. Vamos fragar esse aqui. Akiba Made Sensou. Esse aí... Cheio de imagem, hein? Esse aqui nós estamos cheios da recheada aqui de informações, né? Todos sejam assim, por favor, ok? Primavera de 1999, específico, tá? Opa! Admirando e querendo ser uma linda empregada, uma jovem chega a Aki Akihabara. O Akiba do século... O Akiba do final do século está repleto de uma grande variedade de empregadas domésticas. Ué, tá, né? O meio de café, o Tom Tom Cotton, comunente conhecido como Butagoia, Pig Hut, está aberto hoje também. Ó, restaurante. Eu estava em pânico porque a nova empregada que se juntou à loja comigo era bastante previsível. Criadas, treinadoras e outras formas de vida de Akihabara também aparecem. E o morcego vermelho entra em ação. Ué, tá? Não dá pra entender nada. Este é um diário de luta de... Este é um diário de luta de trabalho de uma empregada de pleno direito. Dado a todos os mestres e senhoras. Estamos esperando você voltar pra casa boa. Provavelmente algo muito interno do Japão, que nós não entendemos nada. Tá, vamos lá. Eu vou tentar falar, mas calma, primavera de 1999, show. Aparentemente, vou mudar uma embasada aqui pra não ficar confuso, né? É, Akihabara. Eu vou colocar essa aqui, ó. É o... Eu vou colocar... Não, não, sim, mas eu não tô falando isso, não. É esse aqui, ó. Essa aqui é o Ahira. O Ahira Nagome. Ela... Tem duas mães, né? Os outros são suportes. O Supanda. Tem o Supanda aqui. E tem a Manem. Então, creio que eu que isso aqui deve ser uma das duas. Admirando e querendo ser uma linda empregada, o maior jovem chega a Akihabara, né? Beleza, show. Ela chegou lá, hein, Akihabara. A Akihabara. É, Akihabara provavelmente deve ser algum festival de fim de ano, né? O Akihabara deve ser basicamente um apelido que eles podem dar pra cidade. O Akihabara, do final do século, está repleto de uma grande variedade de empregadas domésticas. Então, pode ser essa grande variedade de empregadas domésticas seria cosplay? Ou, literalmente, não sei. É. Eu não acho que seja. Eu acho que realmente era profissão mesmo. Uhum. O Meio de Café... Deixa eu ver, é só uma parada aqui. Tom, Tom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tom, 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 Tom. Tom, 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 Tom. Yon, Yon, Pasu. Oh, tem uma coisa aqui no Face, deixa eu ver. Pô, no Face, mano. Aí, Tom, 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 Taiko. Tom, 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 Então é um evento, é isso? Ok. É, pode ser. Ah, tá, é o Meio de Café, com esse nome, né? É o Meio de Café, então... Então, deve ter shows, né? Pode ser. Conhecido como... Deixa eu ver aqui. Vou... Gente, vou pesquisar, porque... Aqui tem que ser algo... Deixa eu ver, fotos. No Instagram. Ó o Ban. Ó! O Ta Goi é restaurante de comida, né? Beleza. Ou pode ser... Não sei. Não, acho que é restaurante mesmo, porque ele tem Pig Hunt ali. Então, deve ser... Ih, rapaz. Opa! Ih, rapaz. Abaixa aqui. Eu vou ter que cortar essa... É o crime, é o crime. Vou ter que cortar, né? Porque tem um hentai ali com esse nome, pô. Pig Hutch? É, deve ser restaurante mesmo. Também acho que é restaurante. Nossa, o que é isso? É um... O que é o negócio de guerra, pô? O que é isso? Não sei. Então tá, tem um porco lá dentro. Enfim... É um porco. Pig é porco, e Hutch é tipo... Igual o Pizza Hut, tá ligado? É, pô. Pizza Hut é a mesma coisa. É restaurante mesmo. Enfim, a gente entendeu que... É Tom Cocotone... Talvez seja um festival, alguma coisa assim. O lugar, né? Lá, parece ser movimentado, não sei. E o restaurante chama Butagoia, né? Uhum. Show. Já me entendendo. Pode ser um centro comercial. Pode ser... Pode ser um centro comercial. E dentro desse centro comercial tem o meio de café. Não, peraí. Eu tô errado. Eu tô muito errado. Peraí. O meio de café. O meio de café chama Tom Cocotone. Beleza. E ele é... Ó. Comunente conhecido como Butagoia. Então pode ser um restaurante que tem meio de café. Show. E pelos pratos lá deve ser algo relacionado a coisas do mar. Pelo que eu vi ali. Que no Japão é assim isso, né? Mas enfim... Ora Eva, né? É a maioria das coisas... Ora Eva, ora Eva. Ora Eva. Criar... Ó, imprevisível. Olha, se juntou aqui, ó. Eu estava em pânico. Ah, peraí. Juntou. Eu estava em pânico porque uma nova empregada que se juntou comigo na loja era bastante previsível. Traduzindo. É aquelas duas que aí a gente bateu o pé aqui, ó. Que essas duas. A... O Ahira e a Manan. Beleza. As duas estão aqui, ó. Já dá para entender um pouco melhor. Sim. Vamos lá. Era bastante previsível, tal, tal. Criadas, treinadoras e outras formas de vida de Akihabara também aparecem. Então traduzindo. Vai ser uma mistureba toda. Não vai ser só empregados. Vai ser outras pessoas também que vai aparecendo. Aham. E um morcego vermelho entre a ação. Um morcego vermelho a gente pode, né, pensar que seja uma concorrência, talvez? Fantasia? Sei lá. Não, não. Eu acho que pode ser uma concorrente. É, pode ser. Deles. Entre a ação. Tipo, sei lá. Não sei. Este é um diário de luta de trabalho de um empregado de pleno direito. Dado a todos os... Dado a todos os mestres e senhores. Estamos esperando você voltar pra casa, Bu. Então, traduzindo. Este aqui é um recado que deixaram pra menina aqui. Ela volta pra casa. Na teoria. É isso que eu penso, né? Sim. Mas ficou bem confuso essa tradução. Mas também o Google Tradutor também. Você não pode levar toda a pedra lá a letra, não. Vamos ver o trailer aqui porque aí a gente vai entender melhor. Vamos ver se a gente supôs certo alguma coisa na nossa vida, né? Se a game, escape a work, hein? Ó. Muita mais de mesmo. Muita mais de mesmo. Nu. Todo canto que você vê. Olha lá, ó. Pig Hutt. O lencinho. O... Velho. É um nariz de porquinho lá no... No... No laço, né? Sim. O panda. Tá. Esse barulho que a gente tá ouvindo é do Tom Conto com a... É Tom, não sei o que lá, que a gente viu na batida. Tá. Beleza. Ok. Deu pra entender algumas coisas que... Beleza. O lugar chama Pig Hutt. Então, literalmente, é o lacinho lá com o nariz de porco. Muitas empregadas. Aparentemente, tá barrotado o distrito de Akiba, né? Na época, igual eles apelidaram. Tava cheio de made de cafés. Não mostrou nada do... Pelo menos eu não consegui ver o negócio lá do morcego vermelho. Mas pode ser uma concorrência. Sim. Pode ser que apareça umas outras made com o morcego vermelho no laço. Não sei. Uhum. Beleza. Vamos lá. Estúdio PA Works. Tá. E com a CIA Games. PA é bom demais, né? Angels Beats, Anode, Charlotte. Animação do PA Works é muito nervosa. Então, o Chiraba... Então, não preciso nem entrar em muitos detalhes sobre a PA, que é um estúdio sempre, sempre, sempre nice. Porém, vamos ver o diretor aqui que vai mandar. O diretor tem foto, hein, mano? Que a PA, a PA Works não manda diretor. Não precisa nem falar nada, não. Tá, gente. Então, só o primeiro aqui. Só a nota do primeiro ali. Só a Bunny Girl aqui na primeira, sabe? Bunny Girl é muito bom, velho. Não tem como. Storyboard back. O cara participou também de tudo, né? Lá, diretor do filme. Serei Moto. Você vai ver o segundo trabalho do cara. Ah lá, o que que foi? Você tá doido? Isso aqui é... Isso aqui é um clássico, tá, mano? É. Eu nem vou apertar no vídeo ali, não, porque aquilo ali tá me parecendo duvidoso. Já não quero tomar ban, não. Tá, mano. O diretor é bom, mano. É. Eu acho que vai ser legal. Tá. Parece ser bom. Parece ser um anime aí com animação datada, para o Orkizama fazer anime que tem esse toque de retrô. Então, um estúdio excelente, já para esse tipo de ideia. Vamos ver aí o que vai ser isso tudo. Porque o que eu não entendi muito é o seguinte. Os caras têm um produtor, um diretor excelente, um estúdio excelente, um trailer ok, e uma sinopse para nós aqui, ocidente, que não entende nada, igual eu e o... E eu não entendo, o Felipe eu não sei, e eu não entendo. Ficou meio estranho, mas espera aí que deu para passar alguma coisa da sinopse aí. Pode ser uma guerra de medias também. Vamos para a próxima aqui. Vamos esperar uma nota 8 para esse anime aí. Vamos lá. Sedanshi. Rose in Complex Sea. Rose in Complex Sea parece ser terror? Provável. Anime de terror? Eu até tenho humor, hein? Vamos ver. Rose in Complex Sea gira em torno de Kimmy, que vive em um complexo habitacional de baixo custo localizado na cidade litorânea de Kurosaki. Show. Problemas aparecem. Problemas parecem. Ô gente, eu tenho que ler mais, eu estou ruim mesmo, na leitura péssima. Problemas parecem segui-las aonde quer que ela vá. Tá. Incidentes horríveis começam a ocorrer. O mal antigo está perseguindo os moradores do complexo habitacional. Basicamente vai ser um suspense com terror. Vamos dar uma olhada no treino. Primeiro co-chan? Pode ser. Teve aquele anime que você está falando da temporada, né? Que teve passado. É, que ela viu os bichos ali. É. Aquele anime lá era bala, viu, mano? Uma pegada. Pra quem gosta, pra quem gosta de terror, você viu ali que vai ter sangue, mano. É, eu acho que eu vou ver isso. Eu também, mano. Teve da Katsuki. Nunca vi. Vamos ver o que eles fizeram. Ah, tá. Hinamatsuri, Clover Planet, Chain Chronicles. É bom, é bom. A animação de Hinamatsuri é mais legal. Aqui, ó. Aqui, ó. Pera. Tem alguma coisa aqui deles, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, é a mesma coisa. Ele mesmo. Show. Pera aí. Calmei. Calmei. A produção dele é pelo produto que você diz. Vamos ver aqui o direta. Quero o direta pra nós. Não tem. Acho que não tem. Deixa eu ver aqui. Tem aqui, ó. Steph, producer. Tá aqui, ó. É só o produtor, né? Hum. Tá só falando na voz. É. Não, producer. Steph, é ela que vai produzir tudo. Será? É hora de medir quantos minutos. Não, não tá falando quantos, não. Deixa eu ver como é que chama. Sedenshi. Olha lá, ó. É ela mesmo. Ela vai fazer tudo. Não que ela seja dubladora ou só divulgou isso da Steph também, não sei. Aham. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó. No playlist tem o diretor, só que ele só não fez nada, não. Só vai fazer isso mesmo. Executor, assistente, 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 executivo, producer. Aqui, ó, o producer. Uhum. Producer. É porque, querendo ou não, o producer não quer dizer que é o diretor, né? Então a gente não tem muita informação. O diretor aqui, deixa eu ver, ó. É Nara Hirofumi. Ele só fez... Ele só vai fazer esse anime, só. Então parece que é a primeira vez dele. Ah, então show. É. O anime de terror, aparentemente, é aquele... Aquela... Pelo que eu vi no trailer ali. Parece ser uma animaçãozinha mais retrô também. Uhum. Tipo, como é terror, costuma dar aquele arzinho mais antigo, né? Pra deixar as coisas mais sombrias. Não vou dar a nota, porque não tem muita divulgação. Então pode ser um animizinho que gosta de terror aí, ó. E tava saturado de terror. Saturado que eu falo de terror. Não, saturado é a palavra errada. Tava faltando. Faltando, né? Tava faltando. Porque os únicos que tava aparecendo aí, às vezes, teve a Miyaru Kachan lá, mas... Era um terror, mas com suspense. Esse ali, eu acho que ele vai ser futebol. Uhum. Uhum. Vas Rock The Animation. Um canto de rock, meu Deus do céu. Uhum. Esse anime, uhum... Will Follow... Traduzindo. Aqui tá falando que... É uma série Vas Rock. É um grupo de rock e tal. Beleza. Não precisa traduzir isso aqui, não. Vamos ver se a música é boa. Jogo, talvez? Aqui, ó. Ele tem parente, ó. Que é o Kiki Pro. E tem... Ah, tá. Entendi. Ele tem alguns personagens, eu acho, de outro anime. Aquele que parece aqui. Deve ser anime de... Três minutos, será? Parece. Deixa eu ver. Três minutos. Não? Não. Não tem o que falar, não. É, não fala. Deixa eu ver aqui, ó. O diretor. É, tá aparecendo aqui que... Que pode aparecer... Personagem de Tsuki Pro, que é outro idol. O cara, literalmente, foi o produtor de Beelzebue. Eita. De 07 Ghost. Tá, mano. O cara é bom. É. Deixa eu ver a produtora aqui. Nunca vi esse estúdio. Também não. P.R.A. É o primeiro, né? Não, não é o primeiro, não. Ah, tá. Já escondei-xd de... Yuga Nussura. Maiotiki. Baka Toteci. Yuri Yuri. Moto. Então, tem que, ó. Não fez tanta coisa assim, não. Mas também não tem nada, ó. Meu Deus, não. E animação de raiz com o dxd no começo era boa. Não posso falar muito. Sim, o que é? Tá, mano. É. Mano, e meio que não tem informação demais. Só tem uma fotinha ali. Não vou dar nota, porque não tem muita informação. Só porque não é na minha espreitada, assim, mas... Quem gostar, assista. Eu preciso aconterisco. É, isso aí é desenho. Vamos ver. New Series Pui Pui Moucar. Vamos ver o que é isso aí. Então é continuação, né? Este vídeo apresenta o conteúdo da Xenem Lerdo. Porque as opções são necessárias para esse aplicativo. Tá. Já não pode mexer direito com esse aqui, não. Não dá bem. Estou até com medo de mostrar a foto aqui e tomar um corporate, mas... Deixa eu ver o que é os estúdios. Xunwei. Ah, esse estúdio estava aqui na lista, não? Ah, nossa. Amazon, Toizuma. O estúdio é bom, tá? É. Não preciso nem olhar muita coisa aqui. Uma cheirou o outro, querendo uma segunda temporada. Diretor. Ou, se o diretor disso aqui for bom, mano... Cadê? Não tem nada divulgado ainda, está dizendo. Parece que é a continuaçãozinha de outro, né? Eu conheço um cara que assistiu isso, que é o Ale. O Ale, ele gosta de assistir essas coisas fumadas aí. Parece que, ó... Pui Pui Moucar Driving School. Então vai ser esses hamstizinhos aqui, tentando aprender a dirigir. Talvez. Não vou focar muito nisso, não. Vamos ver esse aqui. Deixa eu fragar aqui. Ah, esse aqui é a continuação do Detetivo Kano, né? Ah, Kona. Beleza. Pera aí, deixa eu ver. Aí tem o Ona também, ó. Ona e Ova. Tá. Fechou. É. Segunda temporada, deixa eu ver se eu não pulei nada. Deixa eu passar só um pincel aqui. Deixa eu ver se eu não deixei nada pra trás. Tem o Ona ali, ó. Vai lá embaixo ali. É, se for pouco Ona, dá pra comentar. Tem o Ova. Esse ali, ó. Esse ali é o meio ali, ó. Esse ali é do meio. Ona. Esse é o único que não tem continuação. Esse aí é o filme de Nanatsu. Na filme de Nanatsu, tem esse Trig Bunny e tem esse Romantic Killer. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Isso aqui tá com uma cara errada, rapaz. Que isso, rapaz. Eu tô te falando, hein. Ah, eu sei de que isso aqui é, mano. Eita. Eu sei de que isso aqui é. Eu sei muito de que isso aqui é. Espero estar errado. Eita. Mas vamos dar uma traduzida aqui. Quando a jogadora Anzo é transportada para o mundo de caras... Caras gostosos. Ah, mano. É como se ela tivesse um sonho. O sonho de outra pessoa. O colegial Anzo Rochino tem uma ótima vida. Todos os dias ele... Ela, né? Joga videogame, come lanches e acaricia seu amado gato. Mas essa existência feliz se transforma em uma bagunça confusa quando uma criatura mágica a transporta para uma realidade alterada e desprovida de suas coisas favoritas. Agora ela está presa com um cara gostoso. Ah, mano. Essas tradições é... Como ela pode sobreviver em um mundo tão horrível? Anzo deve jogar junto com essa realidade alterada antes que ela possa retornar à sua vida normal. Então ela, relutantemente, faz uma amizade com o Tsukasa Kazuki. Isso. Ele, infelizmente, é um dos caras mais... Quentes e populares da escola. O que é pior. Ela percebe quão ruim pode ser o Ramano. Vai tomar a mão, velho. Meu Deus do céu. Deixa eu ler essa bagaça aqui. Romântico e killer. Ramano. Pô, esse romântico e killer não vai matar ninguém, não, porque aí... Parece ser engraçado. Já estou avisando. É, deve ser feliz, mano. Você dá musiquinha. É o morfuro, mano. Ou. Eu vou assistir isso aqui, tá? Ccgzão ali. Olha, pô, batatinha, velho. Nossa, parece ser bom, velho. Parece ser engraçado. Parece ser bom ser bom. Parece ser bom. Parece ser bom. Parece ser bom. Já gostei. Mano, não sei o que... Nossa, parece ser bom. Isso. Ó, gente, ó. A gente viu quantos trailers aqui. Um bilhão de trailers. Foram dois ou três que me agarraram. Não, o mais engraçado foi esse, de longe. Esse aqui foi o que eu ri, de verdade. Gostei disso aqui, tá? Deixa eu ver o estúdio de qual que é. Estúdios Domenica. Já ouvi falar desse estúdio. É de quê? Ah, de Seven Nights. Fly Witch. Fly Witch também. Seven Nights animação é bacana. Não, não vai ser ruim, não. Animação. Esse aqui foi mesmo. Esse aí eu não vi. Não precisa perder tempo. E o diretor tem foto. Eita. Diretor de... Nunca vi. Nunca vi. Chaconetsu Krabai. Esse 2BO aqui é o que eu tô pensando? Pera aí. Acho que não. 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 Tá. Diretor de Seven Nights. É, Seven Nights. Monster. Ó, esse é o primeiro diretor que a gente vê que ele é literalmente um diretor. Que ele tem... Tudo ele é diretor aqui, ó. Olha lá. Ele é literalmente. Tudo que ele fez, ele foi diretor. Por mais que a nota que dá as obras que ele fez não foi... A obra não teve, né? Essas notas, não sei o que lá. Mas o cara já começou a trampando de diretor, velho. Você tem que respeitar um cara mesmo. Então, vai aí, ó. Esse é um anime de comédia que eu vou esperar alguma coisa. Dona, tá antes isso aqui, ó. Fechando. Lembrando, lembrando. Isso aqui é um... Ona. Felipe. Entregue as culturas para as próprias pessoas. De que é um Ona? Então. Basicamente, eu esqueci. Obrigado, Felipe, pela sua participação. Vamos classificar aqui. A gente tem o OVA. A gente tem o especial. A gente tem os filmes. E a gente tem os Onas. Onas costumam ser... Não vou falar que são ovas, né? Eu vou pesquisar no Google que eu também esqueci. Não, é só um... Mais para lançamento, tipo... Que não lança de mangá nem nada. Acho que é o original, né? Aqui, ó. Aprendendo as diferenças de Ona... OVA, Ona... Odeio, tá? OVA, beleza. Pula. Ona, aqui, ó. Repesenta original, né? Original. É isso mesmo. São chamadas de Web Anime. Animação feita e exibida pela internet. Você não... Tá aí, ó. Onas pode passar na televisão depois de conseguir uma certa fama. É quem já tá aqui. Ó a D. Seu sigla original é Original Animation DVD. É tipo uma obra específica feito com um nome em DVDs que é diferente. Tá. Isso aqui já morreu. Isso aí eu nunca vi falar, na verdade. Nunca. Esse aqui provavelmente é Blu-ray, tá? É, Blu-ray, né? Que é que veio com um DVD. Olha lá, viu? Ah, não. Entendi aqui, ó. É um exemplo disso. Seria, tipo... Para isso, seria o volume 12 do mangá de To Love Who, que veio com um DVD. É tipo, você compra... Ah, é o mangá. Você compra o... Vamos supor, o box dos mangás e vem, tipo, um DVDzinho com algum especial. Então, isso é um AD. E tem a OVA, que é a Original Video Animation. São obras feitas originalmente Blu-ray e DVD. Agora sim. Créditos aqui para o nosso querido Kotatsu Redondo. Redondo. Quem quiser dar uma olhadinha no site aqui, tá? Eu vou deixar na descrição. Vou até deixar no Ctrl V aqui de uma vez. E essa é a diferença. Então, Oana é uma série que veio da internet e tá indo pra TV agora. Estamos aí, presentes. Então, gente. Esse foi nosso... Não foi guia de temporada, mas foi nossos comentários aí. Meros comentários. Simples comentários, né? Dessas duas pessoas. Minha e do Felipe. Que aparentemente gostei do que eu vi. Só que eu esperava mais, cara. Desses animes aí da temporada. Teve dois ou três ali que me surpreenderam. Mas fora as continuações, a gente vai dar uma olhada pela pincelada que tem nas continuações. Dá pra entender que as continuações vão ser melhor. Mas eu quero muito que algum desses animes que a gente comentou faça sucesso. Eu espero muito. Sim, no geral, essa temporada de novos animes tá bem mediana, né? É, mas eu achei essa temporada... Eu achei essa temporada, sim. Vamos supor. O trailer não deu uma animada. Só que alguns animes ali, no quesito estúdio, produção... Eu não falo da história, né? Porque tem uns ali que tem uma história um pouco diferente. Mas pode ser que faça algo acima da média. Espero que tenha um reconhecimento, né? Porque, às vezes, os caras gastam uma grana violenta pra fazer e não tem um sucesso, né? Então, espera aí que dê certo. Então, ficamos por aqui. Felipe, suas considerações e sinais? É, vai ser uma temporada legal de assistir. Tem muita comédia, né? Não parece que vai ter algo tão terrível assim. Só alguns aí citados previamente. Felipe, te perguntar. Tchau Simon, ele tá onde? Nessa temporada. Cadê ele aqui? Ah, mas ele é... Hã? A gente não comentou dele, não. Corta. Não, então... Ah, não. Será que... Aí, olha ele aí. A gente não... Não comentamos dele, não. Não comentamos dele, não, pô. Pera aí, pera aí. Era o primeiro desgrama. Não comentou dele. Tá, tá. Então, a gente deixou o melhor por último, né? Eu só cortei a parte do despedir e coloco ela depois no final. Finge que é o último, né? Tá, tá, tá. Vamos, vamos... Deixa eu fingir aqui. E agora... O que todos estavam esperando a gente comentar. Que ninguém tá esperando. Só que a gente não vai comentar agora. Foi tudo um golpe. Fazer um vídeo separado de Tchasselman. Beleza, galera? Falou aí pra vocês e... Fui. Fui. Valeu, pessoal. Fui.